Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com meu pai. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu também tô aqui com ela, o Adi Araújo Oliveira. E hoje a gente vai jogar... Jogar? A gente vai jogar Monday. Monday! Gente, nunca mais jogou. Agora o ruim é que você vai ver o que eu sou, né? É, irmãs eu também. Então, deixa muito like nesse vídeo. Gente, eu vou deixar só em Sara, tá? Porque eu preciso me esconder aqui, nossa, então Sara vai saber o que eu sou. Dá pra ver aí. Pois é, mas é só não olhar. Deixa muito like nesse vídeo. Então, deixa muito like nesse vídeo, inscreve no canal e... Roda a vinheta, pessoal. Roda a vinheta! Como é, como é aqui? É... A gente tem que esperar aí, né? Ah, sério? Enquanto isso a gente pode conversar aqui com o pessoal. É... E aí? E aí? Não sou churrasquinho? Você gosta de jogar? A gente nunca mais jogou more. Churrasquinho de farofa. Vamos, gente. Como é que a gente jogou? Quem que é churrasquinho de farofa? Só quem? Não, desculpa. Não. E aí, Sara? E aí, Sara? E aí, Sara? Sara nem veio ver ou não? E aí, Sara? 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 E aí, Sara, se tu souber que eu sou um assassino, ferrou, né, Sara? Eu sou inocente, né? Oi, Sara? Pessoal, eu sou inocente. A gente pode fazer o quê, né, Sara? Pessoal, eu sou inocente. Surgiu uma... E aí, peraí, algum ser humano? Quem será o assassino? Ai, meu Deus jogando. Pessoal, eu sou a xerife. Eu sempre sou inocente. Pessoal, eu sou a xerife. Eu sou a xerife. Ô, Alá, tu acabou de contar com o que tu é, minha. É a xerife? É. Pode contar. Eita, essa aí é a xerife, minha. Qualquer coisa, se eu... Ah, não. Quem é que ela? Alguém, ó, vira a conexão da internet, pai. Ó, tô aqui, vou te ajudar. Pai, olha aqui. Ai, Alô! Pai, olha. Eu não te matei, não. Poxa, de Sara, saiu, ó. Eu não te matei, não, pai. Por que tu tá com essa arma, Alá? Qualquer coisa eu mate o xerife. Tu tem que matar o assassino, menina. É. Alá, se tu souber, se tu for o xerife dizer que é o xerife, o assassino vai fugir de tu. Ou então é capaz do assassino matar tu e ganhar o jogo. Pera. Eita. Sara ficou fora. Ó, pai, se você ver o xerife, tu me diga. Uuuh, Sara, como é que tu sai do jogo, Sara? Eu não saia, entendo. Se você ver o murder, tu me diga. Mostra pra aí, pai. Mostra pra aí, pai. Vamos comentar junto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, pai, se você ver o murder, me diga que eu mato ele. Certo. Eu vou tentar, né? Gente, o que acontece? Essa é a Sara saiu do jogo, deu um boob, né? Ela tá filmando a gente aqui, ó. Mas eu tenho um animal! Filma aí, Sara! Não tô vendo quem é o assassino. Vai filmar outra pessoa. Sara, quem é o assassino? Então, tô tentando fazer isso, mas não sei me deixar o ver. Tô tentando pegar as boas. Quem é que vai entender se tu tiver mal achado outra pessoa, Sara? Quem é? Olha, eu não tenho entrada aqui nessa casa. E agora eu não sei quem é. Quem é? Ela escolhe essa arma, menina. Pois é, Laura, se tu continuar mostrando... Olha, eu fechei a porta. Toma, quem é essa? Ou pode ser essa menina aí de cabelo branco. Não, essa aqui, ó. Que eu tenho certeza que é. Ó, essa aqui, ó. É ela? Eu acho que é ela. Qual? Mas ela tá pegando alguém aí? Com o cabelo branco? Não, mas ela tá disfarçando aí. Com o cabelo branco? Eu acho que esse mundo ele não tá fazendo nada. Até agora eu não vi ninguém muito. Ó, ela tá querendo... Pai, tem sim. É, ela é. Eu tenho certeza que é essa menina. É, não, cara. Ela não tá falando nada. Ou é essa menina que falou, Sou eu. Ah, amor, você fez droga essa menina. Olha, alguém morreu, não foi? Aí, já sei quem é. É quem? Essa aqui. Olha, Laura! Qual? Ela tá lá embaixo, Laura. Vai lá. Qual? Qual o cabelo? Ela tá com uma faca, tá de cabelo preto, tem bigode. Oxe. Bigode o quê, menina? Ela tem um osso e tá com uma faca. Ai, Laura! Eu não consegui. Valeu, Laura. É que vai ter a tua rodada, né? Parabéns, Alô. Olha, isso aqui é um bichinho. Será? É só a gente esconder assim, ó, que a gente não... Ninguém sabe quem a gente é. Ajeitar com a Moriçoca gigante aqui em casa. Eu matei. É horrível. Eu não sei... E vem mais, né? Você matar uma, vem três. E aí? Vai começar o outro? É pra escolher o mapa? É? Não, não, olha. Não, olha. Olha! Olha! O que é? É assim. É? Ela disse que ela inocente da outra vez e foi o xerife. Eu não sei por que ela tá com o soco e pega as coisas. É ok, não. Eu sou a minha, xerife. Olha, então ela faz assim. Ui! Ali, ali! Corre! Ai! Ai, meu Deus! Corre! Eu fiquei preso. Gente, eu tô com a arma por quê? Pai, você é o xerife, pai. Ai, morri. Eu tô com... Vá, pai! Pai, eu morri. Por que eu tô com a arma? Pai, você é o xerife! Sou não, porque eu não consigo atirar. Ah, todo mundo fica com a arma. Por que o xerife o que é? Gente, eu vou tentar... Vai, pai! Ele me matou. Bicho nojento. Ó, Sarah, tem que jogar. Deixa eu fazer o quê? Sarah, fica escondida, gente. Qual é a lógica? Qual é a interação que tem aí? Ah, o xerife se enfrenta os teus medos. Eu morri. Olha ali teu pai. Tu viu teu pai? Nem vai vir. Tá vendo, Sarah? Vai lá me visitar. Eu morri. Olha isso. Uau! Ó, gente, eu... Tá vendo, pai? Eu fui enfrentar a barbeira. Olha o que aconteceu. Mas, minha filha, a gente não pode ficar parada. Ó, tem gente... A gente tá... Ixi! Vou dar bronca. A gente tá gravando o vídeo. Um monte de gente vem de tu parada, assim. Tá longe, né? Ah, não para de pular agora. Tem que brincar. Por que tu tá pulando direto? Ó, fantasma. Ah, tu tá com problema. Sai e entra. De Sarah, tá dando brudinho. Pessoal, essa menina... Mas não, antes que comece outra, Luiz. Tem uma menina aqui escondida. Maria Ju. Ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá... Você vai entrar? Ela tá na manhã. Ai, que roupinha. Olha essa menina. Que linda, olha. Parece uma menina de mangá, olha, Sarah. Menina. Ah, vem ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, eu também. Bonitinha, rapaz. Será que ela é youtuber? Deixa eu falar aqui. Oi, sou eu. Olha, o nome dela é... Adriele Marília. Eu sou Sarah de Araújo. Alguém me conhece? Eu vou escrever assim. Sarah de Araújo tá aqui? Sarah de Araújo tá aqui? Tu não sabe, né, Pati? Você é meu pai. É, mas eu achei o pai. Oi, Eloá. Vamos procurar Sarah, Eloá. Enquanto eu não comecei outra fase. Duvido de vez em me encontrar. Tá. Achei. Duvido. Já achou? Eu já achei outra. Obrigado, senhor Desconde. Vai. Não olha, tá? Tá. Não olha. Eu vou tentar deixar essa. Peraí, peraí. Eu escondi um objeto aqui. Ela ganhou. Eita, a xerife ganhou. Mas ela não é assassina? Não, assassina é no cabelo. O que foi? Parabéns, xerife. Eu vou tentar achar você. Achei. Ah, nem consegui desconder. Não esconder, vai. Tenta me achar. Deixa eu achar? Não, deixa eu... Ó, eu duvido vocês encontrarem um pato com boia nesse lugar. Pato com boia? Achei. Também. A onira. Gente, aqui é grande, né? Tem folha direitinho. Onde que está o pato com boia? Pessoal, eu vou me esconder. Onde que está? Eu vou me esconder. E você me acha? Vai lá, se esconde. Aí, gente. Começou... Começou... Ah, eu sou a Inocente. É o quê? Ó, gente, a gente só está virando Inocente. Ah, tu não faz nada. Olha aquela menina que linda. É a segunda mostrante. Ai, já está matando as pessoas. É aquela YouTube que você acha que é YouTube? É ela? É. Com certeza. Ai, que susto, gente. Ela pega de surpresa. Eu e a Loa já perdemos. É uma loura. A loura do banheiro. Ah, eu já não perdemos. Já ganhou? Já? Arrabe. Eu queria ser o Marnie. Eu também. Ah, é para você. Vamos tentar de novo. Só essa tem que... Quem não tenta, não se arrebenta. Pai, eu vou me esconder, tá bom? E você me acha. Ai, o pato com boia. Não! Para de me seguir. Para. Vai embora. Ai, Sara, vai aqui. Vamos brincar de pega-pega. Peguei, Sara. Pegou, não. Isso. Eu fui dar presa e morri. Voltei. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Vou pegar, Sara. Vou pegar, Sara. Agora vai ser eu. Eu, por favor. Inocente. Inocente também. Eu acho que não está querendo que a gente vire murder. Eu sou inocente. Gente, olha. Olha o cenário. Olha. Olha que cenário. Nossa, Sara. Vamos brincar de escorrega. Tô. Boa, 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 boa. Piscina. Ih, tem um cara com arma ali. Olha, eu vejo. Sou inocente. Quem é? Quem é? Tu mesmo, Sara? Eu não sou. É Loas. Tu me... Me... Está vindo a Julia Manigel ali. Eu sou inocente. Ai, meu Deus. Onde vocês estão, pelo amor de Deus? Quem é aquele bebê ali, gente? Que lindo. É um bebê? Olha aquele... Cadê quem é? Ui! Olha ali. É aquela... É aquela que... É o mangá. Aquela que é bonitinha que eu disse. É ela. Ai! É ela, Eloá. É aquela que é bonitinha que eu falei. Aquela que é bem bonitinha que parece que é do Japão. É daqui? Cadê ela? Eu vi, eu vi. Ai, pelo amor de Deus, gente. Ela tá... Ai, que susto, menina. Pô! Mas eu sei que é ela. Eu sei que é ela. Quem é o Xerife? Xerife, como é que eu... Aí, ó. É a... Ai, meu Deus. Qual o nome dela? É a Adriel. Eu não sei o nome dela também. É... Pera aí. Vamos juntos encarar? Não. Mas não pode ficar aqui parado, não. Tem que ser... Ali ela! Foge! Ali ela! É, tá aí. Vamos. Oh, my gosh! Ela tá lá na piscina. Ela tá lá na piscina. Ai, ela... E ela pula alto, não é? Corre! Oh, cadê o pau aí com arma, pelo amor de Deus? Vamos se esconder aqui? Ela nunca vai saber que a gente tá aqui. Pois é, pois é. Fecha a porta, fecha a porta. Não tem como fechar. Ai, meu Deus. Como é que não tem como fechar uma porta, gente? Bebeu. Então, vamos lá. Bora aqui, ó. Bora aqui. Vamos, vamos, vamos. A gente vai ganhar só de se esconder. Agora vamos esconder isso aqui. Ah, é. Sarah, eu tenho certeza que vai ficar aí, né? Aqui tem outra porta, ok? A gente vai entrar aqui. Ou se a gente vai se esconder a onda para ela não ver? Não, a gente vai descer essa escada. Não foi? Aqui! Vamos, hein? Vem, vem lá. Vamos ver a de Sarah. Ela nunca vai achar a gente aqui. Não. Vem, olha lá. Ó, a gente tá praticamente aonde? A gente tá no... Gente, eu vou na onda de Sarah, eu vou ficar escondido. Ela não vai achar a gente. Vamos ficar no corredor? É bom alguém ficar no corredor pra dizer. Dizer o quê? Dizer quando a doida vir. E por que tem dois seres humanos aí no corredor? Não deve ser um? Gente, cadê ela? Ai, foi aí! Ó, agora acabou. O xerife pegou, foi? Pegou, pegou. Ah, os xerifes tão muito bons no jogo hoje, hein? É a última rodada. Vamos ver se, pelo menos, a gente tem uns... Ela conseguiu ser o xerife, né? Vamos ver se, pelo menos, a gente consegue ser um xerife também, né? Eu queria ser a Marden. Eu também. Ih, vai começar. Ai, ai, ai. Eu duvido vocês nem acharem. Marden! O louco gritei. Caramba, você tem a Marden, por favor! Ah, inocente! Não, pai, agora é sério, meu louco. Oi, pai. Ah, não, não. Essa galega tá esquisita. Oi, pai, tudo bem? Oi, Eloá. Eloá, não é tu não, né? Não, não. Você tá rindo. Eloá. Não sou eu. Não sou eu. Eloá, Sara. Não sou eu. Sara, Eloá me trolou, gente, como eu sou ruim. Como é que eu acredito na minha própria senha? Ela acabou de gritar, pai. Como tu acha que... Não sou eu, Sara. Rapaz, Eloá é sortuda. Ela foi xerife, foi tu, né? Sara, Eloá, foca em pegar... Vai, meu povo! Vai! Vai lá. Fica em pegar a Sara. Nossa, pai, o que é isso? Tu esconde a faca. Quando tiver perto da pessoa, tu... É! Ah, Eloá atrás dela! Cheio! Eloá vai focar em tu, cara. Para, Eloá! Meu Deus do céu! Respeito! Cara, que sorte que teve. O xerife tava atrás de Eloá. Que ela ia te pegar. É. Parabéns, Eloá. Muito esperto. Tá bem, né, Eloá? Eu acho que é melhor que pedir o like, né? Eu acho. Bara ver. Se dá inocente, nós dois aí a gente pede o like. Se não dá, a gente pede o like. Tá, vamos só essa vez. Mãe, eu sou o Marene! Agora tu não vai ser o Marene! Porque já foi, né? Pode deixar. Tomara que seja eu. Eu nunca... Olha que bonitinha! Ela tá sentada. Oi, menina! Seja minha amiga! Oi! Começou, começou. Ai, parou. Ah, inocente, não. Vamos pedir o like. Eu também não vou jogar bem. E ai, se vocês gostaram desse vídeo... Tu falou o que, ela? É inocente? Se gostaram... Deu like! Deu like! Deu like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! Tchau! Tchau!